Então, você acha que eu estou ajeitadinho? Nossa, você está brincando de estar deus grego. O que é isso? São seus olhos, princesa. Eu tentei me vestir à altura de sua beleza para não te decepcionar. Mas como pode um mortal comparar-se à beleza de uma deusa? Para compensar, eu trouxe um presente. Que maravilha! Sou muito gentil, Caju. Obrigada. É ovo de pata. Minha mãezinha disse que é bão mesmo com batata. E deixa mais forte. Tudo! Não acredito! Então, vamos para o nosso passeio? Vamos, claro. Ai, minha santanita, nem estou acreditando comigo. Onde estou levando para passear? Oi, Yasmin! Você pode me explicar o que está acontecendo aqui? Entra. Peguei emprestado da minha mãe. Para você não dormir com o cabelo molhado. Ai, obrigada, Gustavo. Você está sendo muito legal comigo. Não é porque a gente não está mais junto que eu vou deixar de te ajudar. Quero muito te ver bem, Eugenina. Eu também. Sempre. Você sabia que eu já estou me sentindo bem melhor. Bom, então, deita e descansa aqui. Você vai melhorar ainda mais. Eu só estou preocupado com o horário do remédio. Já era para você ter tomado, gente. Cadê o Bruno? Gente, eu vou ligar para ele. Não, não. Pode deixar que eu resolvo isso. Guga? Angelina? O que vocês pensam que estão fazendo? Yasmin, é isso mesmo que eu quero saber. Você pode me explicar o que você está fazendo com esse projeto de Jeca Tiracolo? Pera, pera. Débora, para! Eu também não sei explicar, sabe? Aconteceu-se tudo muito de repente. Eu acho que foi paixão a primeira vez. Sei. A primeira vez depois que a cigana te roubou a praga, né? Roubou praga nenhuma. Ela previu o futuro. Que previu o futuro? Yasmin, você se impressionou à toa. Não me digues. O que está acontecendo com você é a mesma coisa que está acontecendo com todas as celebridades. Sabe com o meu humor, Yasmin? O que é o meu humor? O que, criatura? Para de ser doida. Débora, eu tenho certeza que esse romance já estava escrito nas estrelas. Yasmin, vem cá. Você já olhou bem no caju? Já. Um milhão de vezes. Agora, olha você mesmo. Débora, não é possível. Ele está brincando de ser deus grego. Não é possível. Você não passa mal, gente. E, além de tudo, ele é educado. Ele é um gentleman. Ele é lindo, Débora. Acho que deu um beijinho. Claro, é. É praticamente um Lorde. Um Lorde. Ele é o Lorde Caju. E eu sou a Lady. A Lady Castanho. Débora, não adianta. A gente nasceu um pro outro. Até logo, viu, Débora? O que foi isso, mãe? Ela teve insuficiência de corpo lúteo. E ela precisa ficar em repouso absoluto. Mas ela precisa ir pra casa, meu filho. Nada, Débora, desculpa incomodar. Eu vou ligar pra Montanhas agora. Não, Angelina, você não pode ficar de um lado pro outro. É perigoso. Ô mãe, essa ideia foi minha. Ô filhão, que bom que sua mãe já está aqui. A Rita de Cássia falou comigo. Eu vim assim que pude. Eu tava falando pra minha mãe que aqui em casa todo mundo vai tratar a Angelina com muito carinho. Não é? Eu só acho estranho. É que você não é o pai. Sabe como é que é, né? Deise, mas ele é amigo. A saúde da Angelina e do bebê agora é a coisa mais importante. É claro. Desculpe, Angelina. É que como eu não levei o celular, eles não puderam me avisar a tempo. Mas é claro que você é muito bem-vinda aqui nessa casa. Ai, obrigada, dona Deise. E eu prometo que assim que eu melhorar um pouco eu vou pra casa. Mas você não vai alugar nenhum. Você vai primeiro ficar boa e depois a gente vai pensar no que vai fazer. É. 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 É.